Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um portão de uma residência furtado durante a madrugada desta sexta-feira, 17 de fevereiro, foi devolvido ainda durante a tarde. A situação totalmente inusitada deixou o proprietário da residência surpreso. Segundo informações, uma carroça chegou no local e largou o portão da residência. Populares disseram ter visto o carroceiro que avisou que estava apenas fazendo uma entrega e em seguida foi embora. A polícia civil segue investigando o caso. Legenda Adriana Zanotto